Imagina acompanhar a trajetória de um médico em um hospital psiquiátrico, que devido a algumas circunstâncias suspeitas, ele passa a ser paciente nesse mesmo hospital em que ele trabalhava. Bizarro, né? E é exatamente isso que acontece em Na Companhia do Medo, de 2003, o filme que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então se você também gosta dessa obra e quer se aprofundar ainda mais no universo desse filme, clica nesse vídeo até o final que ele tá bem legal e bem assustador. Eu sou o Gabriel e esse é o canal Vigioterapia, se você é novo por aqui, se inscreva agora mesmo que será bem legal ter você conosco, deixa o seu like e um comentário no início do vídeo que ajuda bastante a proporcionar o conteúdo. Então já coloca um emoji de um fantasminha que eu vou deixar um coraçãozinho pra vocês, já que aqui vamos falar de assombração sim. Na Companhia do Medo é um daqueles filmes que marcou os anos 2000, principalmente no estilo de terror que nós tínhamos naquele período. Esse aqui também é produzido pela Dark Castle, como Casa da Colina, que é aqui em 99, né? Mas ficou bem popular ali na Virada do Milênio, 13 Fantasmas, Na Companhia do Medo e depois nós tivemos Casa Guisseira, enfim. E já tem vários vídeos aqui no canal falando dos filmes dessa produtora. Inclusive, recentemente eu fiz uma tier list muito boa, ranqueando todos os filmes de terror da Dark Castle. Eu vou deixar linkado aqui pra vocês conferirem. E já aproveita e coloca nos comentários qual é o seu filme de terror favorito dessa produtora. Esse filme com certeza merece aquele slogan, é melhor do que a gente imaginava. Porque na época que esse filme foi lançado, eu lembro que eu gostei bastante, ele me assustava, mas eu não entendia muito bem as nuances da obra, né? O que realmente tratava ali. Aí conforme eu fui crescendo, fui amadurecendo, eu fui entendendo realmente o que era abordado nesse filme, que tem muito mais do que assombração ali. E recentemente, quando eu assisti ele pra trazer o conteúdo aqui pra vocês, eu falei, nossa, esse filme aqui é muito bom. E é um filme que o estilo de abordagem dele faz mais sentido nos dias de hoje, devido a grandes produtoras como a A24, a Neon, que estão sempre desenvolvendo esse terror psicológico, com plot twist. E também histórias relacionadas à maldade humana, né? De um jeito bem forte. Ainda assim, ele tem muitos elementos dos anos 2000, principalmente ali no Gump Scare, também na caracterização do fantasma. Mas o teor dele se encaixa muito bem nos dias de hoje. Por isso que eu acho que a história do filme, ela envelheceu muito bem. Então é bem legal a gente redescobrir essas obras que fizeram muito sucesso em algum período e ver que elas ainda fazem sentido. Porque tem muitos filmes que a gente assiste quando é criança ou quando é mais jovem. E a gente vai reassistir e pensa, nossa, que filme bobo. Como que eu tinha medo disso? Ou como que eu gostava disso? E não é o caso desse filme. Se você assistiu quando era criança e for assistir agora, ele vai fazer muito sentido ainda. Essa obra é dirigida por Matthew Kasowitz, um diretor francês, que na época que esse filme foi lançado, ele não tinha muitas obras ainda no seu currículo. Mas ele tinha um filme chamado Rios Vermelhos, que foi lançado em 2000, que fez bastante sucesso na época. Em 2008 ele fez um filme com o Vindizio chamado Missão Babilônia, que foi um fracasso. Mas é um diretor aí que fez vários trabalhos interessantes. E esse filme tem como grande estrela a maravilhosa Halle Berry, que está sensacional nesse filme. E não tem apenas a Halle Berry como um nome renomado. Tem também a Penélope Cruz, que está maravilhosa no filme. Tem o Robert Downey Jr. E esse foi um dos primeiros filmes do Robert Downey Jr. Depois daquele período conturbado, que ele ficou preso, se envolveu em várias polêmicas. Então esse filme serviu para ir limpando a imagem desse ator, até ele chegar no Homem de Ferro, que aí ele explodiu de verdade em Hollywood. E se você já é inscrito aqui no canal, você sabe como esse tipo de vídeo funciona. Então eu vou contar a história do filme, vou falar alguns pontos que eu percebi enquanto reassistia para trazer aqui para vocês. E contar algumas curiosidades bem legais no final do vídeo. Por mais que tenha vários personagens nessa obra, o núcleo que realmente interessa para que essa história se desenvolva é bem pequeno. Então eu já vou falar o nome deles para vocês irem se familiarizando. Nós temos então a personagem principal, que é a psiquiatra, doutora Miranda Gray, interpretada por Halle Berry. O seu parceiro, também psiquiatra, Pete, interpretado por Robert Downey Jr. O diretor do hospital, o Phil, interpretado por Bernard Hill. O xerife Ryan, interpretado por John Caron Lynch. O marido da Miranda, que é o doutor Doug Gray, que também é psiquiatra, interpretada por Charles S. Duttle. E tem também uma das figuras mais importantes do filme, que é o fantasma de uma mulher loira. Que eu não vou falar ainda o nome dela, porque vai ter um plot twist que eu vou reservar para o final do vídeo. Então não vamos falar ainda o nome dessa personagem, desse fantasma. E esse fantasma, por mais que ele pareça o vilão do filme, ele não é o verdadeiro vilão, tá? Então vamos guardar tudo isso para o final do vídeo. Dá aquela segurada. A doutora Miranda, ela trabalha em um hospital psiquiátrico, que também é um presídio. Então é uma mistura dos dois. As prisioneiras aqui, as detentas, são mulheres com algum distúrbio mental ou traumas muito fortes. Que fizeram com que elas cometessem esses crimes. Então elas não podem ficar num presídio convencional. E a principal dessas detentas, que a gente vai acompanhar, é a Chloe. O foco da Miranda é ajudar a Chloe nesse momento. Então logo no início do filme, a gente já vê as duas conversando. E a gente entende que a Chloe, ela matou o seu padrasto. Por isso que ela está presa. E ela matou ele de um jeito muito violento. E ele era um cara muito abusivo. Ele abusava da Chloe de todas as formas possíveis. Por isso que um dia ela resolveu se vingar e tirou a vida dele. Só que ela começa com uma história de que ela recebe a visita do diabo. Que o diabo vai até a cela dela. E comete algumas atrocidades com ela também. E a Miranda acha que isso que a Chloe está dizendo é com relação a esse trauma do padrasto dela. Que ela não conseguiu ainda se desvincular da imagem do mal com o que o padrasto fazia. Claro né, o cara foi horrível com ela. É compreensível que ela não consiga desvincular essas imagens. E aqui nós temos um ponto importante que é essa relação do psiquiatra com o paciente. Até que ponto o psiquiatra ele acredita realmente no que aquele paciente está dizendo. Principalmente no caso dessas mulheres que estão presas. Tese, elas são criminosas. Então elas poderiam mentir de repente pra psiquiatra. Pra inventar alguma coisa pra poder sair dali. Então aqui a gente tem essa discussão principal que é o ouvir. Será que a Miranda está ouvindo o que as suas pacientes, o que essas detentas estão falando? E isso vai ter uma importância muito grande no primeiro plot que nós temos nessa história. Acontece ali uma discussão mais quente entre essas duas. E a Chloe acaba indo lá pra solitária. E a Miranda vai andando por aquele hospital psiquiátrico. E a gente conhece a dimensão desse hospital. Gigantesco. Tem várias salas. Tem até uma piscina gigantesca, olímpica. Que a Miranda começa a nadar também. E esse hospital ele parece um castelo. Sabe aquele castelo gótico, bem grande, com aquelas torres. É exatamente assim. Por isso que o título original do filme é gótica. Porque toda a atmosfera do filme é bem gótico. E combina com o título. Bom, a Miranda então vai conversar com o seu marido. Que é o chefe ali, né? Dos psiquiatras. O Doug. Eles estão ali conversando. Aí rola aquele beijinho e tal. E ele fala pra ela. Olha, a Chloe está com uma dificuldade em encontrar a própria identidade. Já que ela passou por vários traumas, né? Com o padrasto e com outros homens na vida dela. Ela está criando esses monstros na cabeça dela. Pra aprender a lidar com isso. Então você tem que ter paciência e tal. Porque a Miranda tá muito frustrada com a Chloe. E isso tem a ver com o fato da Miranda não ouvir de verdade o que ela está dizendo. Porque se ela prestasse atenção em tudo. Ela ia matar a charada nessas primeiras conversas que ela teve com a Chloe. Enquanto eles estão nessa conversa. Aparece o Pete. Que é o personagem aí do Robert Downey Jr. A gente percebe que ele tem um crush muito forte na Miranda. Também quem não teria, né? É simplesmente a Halle Berry. Maravilhosa. E ela também tem ali um crushzinho nele. Só que ela é casada com o chefe, né? Então não dá pra dar bobeira ali naquele hospital. Doug vai embora mais cedo. Porque ele diz que precisa ir resolver algumas coisas na fazenda que eles têm. Ele e a Miranda, eles têm uma fazenda. Então ele fala que precisa ir lá resolver esse negócio. E a Miranda fala. Tá bom, vou ficar aqui mais um pouco. Vou trabalhar mais um pouco. E depois eu vou pra casa e te encontro lá. Ela pega uma carona ali com o Pete. Até o carro dela. Tá chovendo muito. Porque está sempre chovendo nesse filme. É um filme gótico, né? E a Miranda pega o caminho dela. Só que como tá chovendo muito. Aconteceu um acidente ali na estrada. E ela não consegue passar pelo caminho habitual. No que ela está ali parada. A gente conhece o xerife Ryan. Aí a gente vê que eles se conhecem há muito tempo. Então o xerife chega e fala. Oi Miranda, olha, você vai ter que dar a volta. Porque esse caminho aqui tá interditado. Então segue ali naquela ponte de madeira. E você consegue chegar na sua casa. E o xerife Ryan é muito amigo do Doug. Eles são tipo melhores amigos de infância. Ela então segue o caminho ali que o xerife indicou. E no que ela vai atravessar a ponte de madeira. Ela vê uma mulher na estrada. Uma mulher loira no meio daquela chuva. Ela acaba batendo o carro. Porque ela se assusta com essa figura. Aí ela chega até essa mulher e fala. Olha, eu sou médica. Você precisa de ajuda. Só que ela tá muito transtornada. E ela tá chorando. Ela tá meio sem roupa. Essa mulher misteriosa dá um grito. E dá um feidal. Que aí você fala. Meu Deus, o que aconteceu? Corta agora a doutora Miranda acordando dentro de uma cela. E não é uma cela qualquer. Ela está dentro do hospital psiquiátrico que ela trabalhava. Mas agora, como paciente ou detenta. O que aconteceu nesse período que nós não vimos? Bom, ela começa a gritar desesperada. Falando o que eu tô fazendo aqui? Me tirando aqui? Isso não tá certo e tal. Até que o Pete vai lá conversar com ela e fala. Olha, você acalma. Vamos tentar recapitular as suas últimas memórias. Ela começa a falar tudo que nós vimos no filme também. Ah, eu tive uma sessão com a Chloe. A Chloe ficou nervosa comigo. Depois eu saí. Encontrei com o Doug. Encontrei com você. Nadei um pouco e tal. Fui pra minha casa. Tava chovendo. A estrada estava interditada. Peguei um caminho alternativo. E vi uma mulher na estrada. Aí ele. Não. Não tinha nenhuma mulher, tá? Tenta lembrar do que aconteceu de verdade. Não tem nenhuma mulher nessa história. Ela. Não. Tem uma mulher sim nessa história. Eu vi uma mulher enquanto estava passando com o carro. Ela precisava de ajuda. E começou a falar dessa mulher e tal. Ele. Não. Não tinha mulher alguma. Tenta lembrar do seu marido. Aí ela. Como assim? O que tem a ver meu marido? Aí ele. Tenta lembrar o que aconteceu com o seu marido. E ela. Desesperada. Fala. Chama o Doug aqui agora. Ele é o chefe. Isso tudo. Ele é meu marido. Quero falar com ele. Aí ele. Não. Não vai ser possível chamar o Doug. Aí você fica. Hum. Meu Deus. O Doug foi de arrasta pra cima. E o Pete fala. Você matou o seu marido. Meu. Tudo bem. Pois é. Ela matou o marido dela. É claro que ela não acredita nisso. Porque ela não tem essa memória do que aconteceu. Pior. A gente descobre que ela está ali há três dias. Que ela está transtornada. E não lembra de nada que aconteceu. Ela começa a ficar desesperada. E fica naquela briga. Né. Do tipo. Ela querendo dizer que isso não rolou. E ela não matou o marido dela. Que isso seria impossível. Aí fica uma dúvida. Do tipo. Por que que ela está nesse hospital psiquiátrico? Mas na verdade. Ela está ali. Porque ela. Supostamente. Depois que matou o marido. Ela foi até lá. De livre e espontânea vontade. E se internou. Até o julgamento acontecer. Porque leva aí um tempo. Entre o que aconteceu. Até o julgamento. Então a gente acompanha. Essa semana fatídica. Né. Entre o assassinato. E o julgamento. Aí o filme entra num mistério. Muito gostoso de assistir. Porque os papéis inverteram completamente. Porque antes a Miranda. Por mais que ela fosse profissional. Ela tinha aquele olhar desconfiado. Com aquelas mulheres. Ela não acreditava nas histórias da Chloe. E agora o jogo inverteu. As pessoas não acreditam no que ela fala. E esse plot. Na verdade. É a personificação daquela frase. Você precisa se colocar no lugar do outro. Para entendê-lo. Às vezes. E é exatamente o que o filme faz com a Miranda. Olha só. Que interessantíssimo isso. E era algo que a Chloe dizia muito para ela. Você nunca vai me entender. Se você não confiar em mim. Se você não acreditar. Que o que eu estou dizendo é verdade. Você nunca vai conseguir me curar. Eu nunca vou sair desse lugar. E quando ela descobre. Que ela está nesse lugar agora. Ela passa a entender as coisas. De uma outra forma. Claro que ela está transtornada. Por tudo que aconteceu. Aconteceu principalmente pelo assassinato do seu marido. Porque ela não lembra o que aconteceu. Por que ela fez isso. Aqui começa a parte sobrenatural. Aquela mulher que ela viu na estrada. É um espírito. É o espírito de uma mulher loira. E ela também aparece nesse hospital psiquiátrico. E começa a perturbar a Miranda. Perturbar muito. Do tipo de jogar essa mulher para a parede. Ela troca de cela. Porque o fantasma fica abrindo a cela dela. E tal. E ninguém acredita nela. Porque agora ela é louca. Então tudo que ela fala. Faz parte da loucura. Faz parte do delírio. Mas ainda assim. O Pete como tem um crushzinho nela. Ele meio que acredita nas coisas dela. Ele sabe que ela não mataria o marido. Que tem alguma coisa errada acontecendo. Ele fica sempre de olho. Nisso. Esse fantasma vai deixando alguns recados. E um desses é. Não sozinho. Até que tem um momento aqui. Miranda vai conversar com o seu advogado. Então eles vão ali para uma sala. Para ela conversar com o advogado. E ele fala. Olha a situação está muito feia para você. Tem impressão que está sua na casa inteira. Não tem sinal de arrombamento. Tudo está contra você. A gente precisa alegar que você é maluca. Porque essa é a melhor forma. De você ter uma punição mais branda. Entra o xerife Ryan. Que era melhor amigo do Doug. E você fala. Meu coitado desse cara. Perdeu o melhor amigo. E ele chega para falar com a Miranda. Ele está transtornado. Mais do que isso. Ele está com as fotos. Que ele tirou ali da cena do crime. A Miranda tem acesso a essas fotos. Gente. Ela destruiu o marido dela. Destruiu total. E na parede está escrito. Não sozinho. Você fica. Meu mais um recado aí. Ela quando tem acesso a essas fotos. Ela fica muito maluca. E fala. Nossa. Isso aqui é muito estranho. Não fui eu que fiz. Aí começa mais uma vez. Ela dizendo que não foi ela. Os médicos dando injeção. Para ela dormir. Enfim. Na manhã seguinte. Ela resolve conversar com o Phil. Que é o diretor do hospital. Tem algum mal entendido acontecendo. Eu lembro de algumas coisas. Que aconteceu naquela noite. Mas tinha uma mulher comigo. E eles falam. Olha. Não tinha ninguém com você. Não tem evidências de outra pessoa. Ela vê um porta-retratos. Ali atrás. E ela vai se aproximando. Pega aquele porta-retratos. Fala essa mulher aqui que eu vi na estrada. Ela que estava comigo. É impossível você ter visto essa mulher. Porque ela é minha filha. A Rachel. E ela já está morta. Ela tirou a própria vida na ponte de madeira. Aquela mesma ponte. Onde a Miranda supostamente encontrou com essa entidade. Aí fica estranho. Tipo. Então aquele fantasma tem um nome. Tem um motivo para ela estar naquela ponte. E de alguma forma ela se conectou. E possuiu a Miranda. Mas por que? Calma. Até que a Miranda, né. Achando tudo isso estranho. Ela dá um jeito de fugir dali. E ela vai até o escritório do Pete. Para usar o computador. E investigar sobre a morte da Rachel. E no que ela olha nas câmeras de segurança. Ela vê que aquele espírito. O espírito dessa mulher. Está ali próximo da cela da Chloe. Ela vai correndo até lá. E ela escuta uns gritos. E uns barulhos dentro da cela da Chloe. E no que ela vai olhar ali na janelinha. Ela vê a Chloe batendo com a cara. Com tudo assim na janela. Pedindo socorro. Falando para ela ajudar e tal. Aí de repente a Chloe some. E aparece uma tatuagem. Assim um peito de um homem. Bem no vidro. Aí você fica. Nossa o que é isso? Tem uma pessoa lá dentro com ela. Então o que ela dizia era verdade. Mas ela está recebendo a vista do demônio. Tem um homem lá dentro com ela. E os policiais conseguem pegar a Miranda. Porque ela está gritando ali. Para tentarem ajudar. Só que aí não encontram nada dentro da cela. E vão achar que isso só faz parte do delírio da Miranda. Na manhã seguinte. Quando a Miranda encontra a Chloe. Ali no pátio. Que elas estão ali tomando sol. Ela fala. Olha Chloe. Agora eu acredito em você. Peço perdão por nunca ter me dado a devida atenção. Eu achava que você estava louca. Mas eu vi com os meus próprios olhos. Que tinha alguém na cela com você. E isso é muito sensível. Porque a Miranda precisou estar no mesmo lugar. E a Chloe. Para poder enxergá-la. Para poder ouvi-la. E a Chloe dá um abraço nela. E fala. Não se preocupe. Porque ele disse para mim. Que você será a próxima. Meu Deus. Ela até tenta conversar sobre isso. Com o Pits. Falando que tinha alguém na cela. E ela viu. Ela pode até descrever o estilo da tatuagem. Que ela viu no peito. Que era de uma mulher pegando fogo. Essa tatuagem na verdade. É de uma imagem religiosa. Chamada Anima Sola. Que é de uma mulher num purgatório queimando. Que também vai ter um significado depois. Ela consegue escapar. Como ela conhece muito bem o hospital. Ela dá um gato ali nos funcionários. E ela consegue escapar dali. Ela pega o carro do guarda. Que fica na recepção. E ela sai dirigindo. E vai até a casa dela. Quando ela chega. Ela vê aquela cena de crime ainda. Tudo cheio de sangue. Porque ninguém limpou nada. E ela vai reconstruindo a memória. E realmente foi ela que matou o marido. Ela enxerga. Ela mesma. Fazendo essas coisas. E ela começa a ver as fotos dela. Com o Doug. Ela começa a relembrar a vida dela. Nisso que ela está olhando as fotos. Ela pega uma foto. Que está ela e o Doug. Naquela fazenda. Né? Aquela fazenda que o Doug falou. Que ia cuidar das coisas. Quando ele saiu mais cedo do trabalho. Caiu uma gota de sangue. Bem numa das janelas ali da fazenda. Como se fizesse uma marcação. E isso dá um estalo na cabeça dela. Do tipo. Opa. Vou até lá. Pode ser que tenha alguma coisa. Ela vai até a fazenda. E ela começa a explorar aquele local. Não tem ninguém ali. Vê que dentro da parte ali da casa. Né? Da fazenda. Não tem nada. Então ela vai meio que para o celeiro. Ela começa a explorar o celeiro. Também não tem nada. Esquisito. Mas do que ela vai fechar a porta. Ela sente alguma coisa. E ela volta. E passa a explorar um pouco mais. Esse trecho que ela ainda não olhou. Mas ela vê que tem uma caixinha de fita. Fita VHS dessas de gravação. Ali jogada. Ela. Hum. Por que que tem essa fita? Vamos dar mais uma olhada. E ela vê que tem um alçapão. Ali naquele celeiro. E no que ela abre. O que será que ela vai encontrar? Ela começa a descer com muito medo. Né? Porque pode ter qualquer coisa ali dentro. Ela vai descendo. Vai descendo. E quando ela chega perto ali. Tipo de um sensor de movimento. Algumas luzes se acendem. E a gente vê que tem várias luzes. Apontando para uma cama. Com umas correntes. E muito sangue. E mais do que isso. Tem uma câmera. Apontada para essa cama. E você fica. Eita. O que que é esse negócio aí? E ela vai conferir. Obviamente. As gravações daquela câmera. Mas antes que vocês descobrirem o que ela vê. Eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal. Se vocês chegaram até aqui. E não se inscreveram. Esse é o momento. Então se inscrevam no canal. Deixem o like de vocês. Compartilhem esse vídeo. Com um amiguinho que também gosta desse filme. Confiram lá também a playlist. Que tem vários outros filmes. Com final explicado. Curiosidades. E histórias bem legais. Então vou deixar tudo linkado aqui para vocês. E vamos retomar ao plot twist dessa história. Quando ela começa a rebobinar a fita. Ela vê que o seu marido está naquela fita. O Doug, meus amores. Simplesmente abusava de mulheres naquela cama. E sabe-se lá o que ele fazia com essas fitas depois. Mas ele cometia essas atrocidades. O quê? Naquela noite. Quando ele saiu mais cedo do trabalho. E ele falou. Ah, preciso resolver algumas coisas na fazenda. Ele foi lá abusar de alguma dessas mulheres. Aí você começa a linkar uma coisa com a outra. Então foi por isso. Que a Miranda matou ele. Mas ela descobriu o que aconteceu? Como que ela soube disso? Sendo que ela está descobrindo isso agora. Obviamente fica apavorada com tudo. No que ela vai embora. Ela tromba com alguns policiais que estavam em busca dela. Aparece na frente dela, ali embaixo da escada. Uma mulher aprisionada. Gente, tem uma mulher ali. Que é essa mulher que o Doug estava filmando. E eles conseguem salvar essa mulher. É claro que tudo isso tomou uma proporção muito grande. Então todo mundo descobriu o que o Doug fazia. Agora ela não matou um homem inocente. Ela matou um cara que fazia coisas horrorosas com outras mulheres. Então, de certa forma. Ela está ali um pouquinho melhor nessa situação. Ainda assim, ela está presa. E o xerife Ryan está apavorado com tudo que aconteceu. Afinal de contas, ele era melhor amigo do Doug. Então é estranho isso. Será que ele não sabia que esse cara fazia isso? E a Miranda, como ela precisa dar alguns depoimentos ainda. Ela não foi para o hospital psiquiátrico. Ela fica ali dentro do departamento do xerife. O Phil, que é o diretor do hospital. Descobre o que aconteceu. E ele vai conversar com a Miranda. Porque o que aconteceu? A filha dele, quando foi encontrada morta. Ela estava com algumas marcas de corrente. Então ela ficou presa em algum lugar. E depois tirou a própria vida. Isso já tinha uns anos. E aí dá a entender que foi ele que fez isso com ela também. E a Miranda fala assim. Inclusive, é o espírito dela que está me guiando por aí. Para eu descobrir essas coisas. Por isso que ela está deixando esses recados. Não sozinha. Ela não foi a única vítima. Tem outras vítimas. Mesmo depois disso, o espírito da Rachel continua aparecendo para ela. E perturbando a cabeça dela. De um jeito bem agressivo. Aí ela começa a pensar. Será que essas marcas aí de não sozinha. Significa que ele não trabalhava sozinho? Então eu acho que ele tinha um parceiro. Aí ela pega para conversar com o xerife Ryan. Para ela contar essa suposta descoberta. Aí o xerife Ryan aparece para conversar. E ele fala. Tá, agora você pode me dizer o que você está pensando. E ela começa a contar. Olha, eu acho que ele tem um parceiro. Um cara que era como se fosse um discípulo dele. E não sei o que. E ela começa a dar as características desse cara. As características psicológicas dele. Que não teve uma boa relação com o pai. Que ficou muito obcecado pela mãe dele. Que isso, que aquilo, bebê, pô, pô. A gente vê que as características batem muito com o xerife Ryan. Será que é ele? Faria sentido. Já que ele era melhor amigo do Doug. E numa dessas características. Ela diz que esse criminoso. Provavelmente maltratava os animais. Quando ele era criança. Aí o xerife Ryan fala. Tá, características batem comigo. Mas eu não maltratava animais quando era criança. E ele começa a atacar a Miranda. Então sim. Ele era o parceiro do Doug. Ele também fazia essas coisas com as mulheres. Agora que ela sabe que é o xerife Ryan. O vilão. Eles começam uma briga. E ela começa a correr ali na delegacia. A delegacia está vazia. Porque o xerife deve ter que se pensar no todo mundo. Pra acabar com aquela mulher. E aí ele começa a perseguir. Fica uma perseguição dos dois. Ele ia aplicar uma injeção na Miranda. E no meio dessa briga. Ela consegue pegar essa injeção e aplicar nele. Então ele começa a ficar um pouco tonto. A visão dele vai ficando embaçada. E esse espírito começa a aparecer. E ele acha que é a Miranda. Então ele começa a atirar nesse espírito. E no que ele atira. Meio que explora uma par. Que ele se assusta. E por trás. A Miranda chega e bate nele. Ela consegue matar o xerife Ryan. E logo em seguida. Aparece o Pete. Ele vê toda aquela situação e fala. Me perdoa. Porque eu também não te ouvi. Aí você fala. Tá, mas e a tatuagem né. Que a Miranda viu ali no peito do cara. E não sei o que. A tatuagem na verdade estava no peito do xerife Ryan. Porque tem um momento que ele tira a camisa. Então esse xerife. Ele também entrava lá naquele hospital psiquiátrico. Pra abusar daquelas prisioneiras. Como ninguém acredita que estava nelas mesmo. Ela usava umas metáforas. Pra dizer pra Miranda. Que olha, tem alguém entrando na minha cela. Porque ela já dava sinais que isso estava acontecendo. E isso é uma coisa que acontece muito tá gente. Infelizmente acontece no mundo inteiro. Tem vários e vários relatos ao longo dos anos. De funcionários de hospitais psiquiátricos. Que abusam das pacientes. Ou dos pacientes. Então assim, é uma coisa que acontece muito. E esse filme ele dá voz a essa situação. E a gente acompanha agora meses depois. A Miranda toda linda né. Toda produzida. A Halle Berry. Belíssima nesse filme. E a Chloe saiu daquele hospital psiquiátrico. Ela teve alta. E as duas se encontram na rua. Elas se abraçam. E a Miranda deseja boa sorte pra ela. E a Chloe ainda fala. Bom, boa sorte aí. Já que agora você tá vendo os espíritos né. Aí ela, não não. Isso foi um portal que eu abri. Mas eu já fechei. Fica tranquila que eu não vou ver mais espíritos. E no que ela vai atravessar a rua. Ela vê que tem um menininho. No meio da rua. No que ela vai ajudar. Chega um caminhão. Ele atravessa. Era um fantasma. E no posse que é o lado da Miranda. Tem um cartaz. Que é uma criança desaparecida. E era aquela mesma criança. Que ela viu o espírito. Esses espíritos agora que sabem que a Miranda ajudou o fantasma. Ela meio que abriu um portal pra ajudar outros fantasmas também. E assim termina na Companhia do Medo. Com o som de Behind Blue Eyes. História interessante desse filme né. E é impressionante ver como nada disso envelheceu. Tem alguns pontos dos anos 2000. Como o jumpscare. Que aparece a todo momento. É aquela fotografia mais característica daquele período. A caracterização do fantasma. Que lembra um pouco a Samara Morgan. Mas a história, as atuações, a ambientação do filme. Perfeito. O plot twist desse filme é incrível. Você em nenhum momento desconfia que ele vai pra esse caminho. Por isso que eu falo que nos dias de hoje. Esse filme ele se encaixa muito bem. Porque nós estamos num período. Ainda bem né. Que estamos nesse período. Onde nós prestamos mais atenção nas vítimas. A gente escuta as vítimas. Depois daquele movimento do Me Too né. Que aconteceu em Hollywood. E naquela época nos anos 2000. Falar sobre isso era um pecado. Porque era o auge desses abusos. Principalmente em Hollywood. Essa discussão não foi levada muito a sério naquela época né. As pessoas não discutiram sobre isso. Só falaram que aí é uma história fraca. De terror com um final mediano. Final mediano? Esse filme é que ele pode ser várias coisas. Mas mediano ele não é com certeza. Então se vocês lerem as críticas daquela época. A crítica foi tenebrosa com esse filme. Eles detonaram mesmo. Ele tem uma nota baixíssima no Rotten Tomatoes. Falando da história. Que o plot twist é estranho. Que não faz sentido. São coisas surreais. Gente não é nada surreal. Aquilo é muito contemporâneo. E infelizmente vai continuar acontecendo por muitos anos. Já gostava desse filme antes. E agora então eu amo esse filme. Ele faz muito sentido. E acho que é um excelente filme. Se você ainda não viu. E mesmo depois dos spoilers. Vale a pena assistir essa obra. Esse filme tem algumas curiosidades interessantes. Que eu guardei pra vocês. Então vamos a elas. Aquela tatuagem que está no peito do xerife Ryan. É uma tatuagem de anima sola. Representa uma alma no purgatório. O que é bem simbólico pro filme né. Já que aquelas mulheres estão sozinhas nesse purgatório. Aguardando um julgamento. Então foi muito bem escolhido né. Essa figura pra representar o que está acontecendo. Naquele hospital psiquiátrico. Tem uma cena do filme. Que o personagem do Robert Downey Jr. Ele está segurando com muita força. A Miranda. Que ela está ali se batendo toda dentro do que. Ali naquela cena. Na vida real. O Robert Downey Jr. Sem querer claro. Quebrou o braço da Halle Berry. Gente já imaginou isso? E por conta desse acidente. A produção ficou parada por três semanas. Já que não dava pra filmar sem a protagonista. Eles até tentaram fazer algumas cenas. Usando uma dublê ali de costas. Mas não funcionou. E eles não usaram nenhuma cena com essa dublê. Preferiram usar as cenas com a atriz mesmo. E como ela é a protagonista. Ela está em todas as cenas né. Então não dá pra nem fazer cenas assim. De fundos. Coisas sem a atriz. Porque ela está em tudo. Esse foi até então o maior orçamento da produtora Dark Castle. Teve um orçamento de 40 milhões de dólares. Boa parte foi pra pagar o cachê da Halle Berry. Que era bem alto. E também tem outros atores famosos. Tem a Penélope Cruz. Eram atrizes e atores bem renomados. Com cachês bem altos. E uma das características marcantes desse filme. Que faz todo mundo lembrar dele. É a música Behind Blue Eyes. Que aqui é uma nova versão. Que foi feita pela banda de rock Limp Bizkit. Exclusivamente pra trilha sonora desse filme. Até o videoclipe que passava demais na MTV. Quem assistia naquela época lembra. A gente vê a Halle Berry. E várias mensagens assim. Do tipo Not Alone. Que é a frase principal do filme. Eu acho isso muito legal. Adoro quando tem um videoclipe da música. Tem cenas do filme. Eu acho legal. E tem uma cena nesse filme. Que é uma homenagem ao cinema fantástico. Que foi muito popular nos anos 50. Numa cena envolvendo dois guardas. Nós podemos ver que eles estão assistindo na televisão. O filme O Mundo em Perigo. Ou o filme Damn. Que foi lançado em 1954. E foi um dos primeiros filmes. A trazer o conceito de insetos gigantes. Sabe aquela coisa da formiga gigante. Aranha gigante. Cobra gigante. O Mundo em Perigo. Foi um dos primeiros. A introduzir esse conceito. Do cinema fantástico. Onde você transforma essas criaturas. São bem pequenininhas. E no caso desse filme aqui. São as formigas. Em seres gigantescos. E assustadores. Que atacam a cidade. E eu particularmente. Acho bem legal. Esses easter eggs. Que os diretores colocam nos seus filmes. E essa é a história completa. Do filme. Na companhia do medo. Eu quero saber de vocês. Vocês gostam desse filme. Vocês passaram a gostar ainda mais. Depois desse vídeo. Coloca tudo aqui nos comentários. Tem outros vídeos. Da produtora Dark Castle. Aqui no canal também. Vou deixar tudo linkado para vocês. Se inscreva. Se não for inscrito. Deixa o seu like. Um comentário. Compartilhe esse vídeo com um amiguinho de vocês. Que gosta dos filmes de terror dos anos 2000. E na hora de dormir. Não se esqueça. Você não está sozinho. Não se esqueça. Não se esqueça. Não se esqueça. Não se esqueça. Obrigado.